Música Começou nesta quarta-feira o Jesus Vida Verão 2023. Os cantores Gabriel Guedes e Eli Soares abriram o evento com músicas que transformaram as areias da praia de Itapuã em um altar de muita adoração e comunhão. A trigésima segunda edição do Jesus Vida Verão foi marcada pela glória de Deus. De volta ao primeiro amor. De novo. De volta ao primeiro amor. O Senhor quer você de volta ao primeiro amor. Diva diz assim, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras aulas. Deus quer isso em sua vida. Você sabia que não é apenas o público que aguarda a oportunidade de estar presente no evento gospel que conquistou o coração do capixaba e de turistas que amam a música cristã? Isso mesmo. Quem também se sentiu honrado por poder realizar um sonho antigo de ministrar no JVV é o cantor Gabriel Guedes. Eu sempre fui abençoado pelo Jesus Vida Verão. Nunca tive aqui, mas projetos que já foram gravados aqui chegaram até mim e eu sempre tive esse evento como meu. Um dia estarei lá e hoje podendo fazer parte. O nosso coração se alegre, expectativa a melhor possível porque eu tenho certeza que não é uma igreja, uma bandeira de igreja, mas é o corpo de Cristo representado aqui e essa noite vai ser memorável. Então fixe seus olhos em Jesus. Um grande abraço. O cantor Eli Soares estreou sua participação no JVV e conta o que significou para ele fazer parte pela primeira vez desse projeto evangelístico de praia. Estou muito honrado, muito feliz. É um sonho poder estar nesse palco, poder ministrar aqui com esse povo. O povo capixaba é um povo muito querido, é um povo que sempre me recebe com muito carinho e hoje a gente vai tentar retribuir um pouco parte desse carinho. Quero mandar um beijo para todo mundo, desejar um feliz 2023. Acho que não tem forma melhor de começar o ano, senão na presença de Deus, adorando a Ele. Um evento tão lindo como esse, eu estou muito honrado. Tenho certeza que será uma noite marcada pela glória de Deus. Vamos nessa. Ela tem a idade do JVV. São 32 anos participando do maior evento gospel de praia. No primeiro ano, a administradora de empresas Edileide Menezes estava lá com seu bebê no colo e nesta edição levou toda a família. Aí trouxe a família toda. Quem deseja nessa noite? A minha filha desde bebê, ela vem. Está muito abençoada, Deus está falando através dos cantores, da mensagem. Eu quero acreditar que muita alma vai se render nessa noite, para a glória de Deus. O pastor Charles Washington, ao ser abordado pela equipe comunhão, também deixou suas impressões da primeira noite de adoração. O evento é um evento maravilhoso, né? Nós sabemos que é uma oportunidade de levar a palavra de Deus ao conhecimento não só da cidade, Vila Velha, mas de todo o estado e todo o Brasil, alcançando exatamente aquilo que o povo precisa, que é a paz de Cristo, o amor que habita no coração e transforma as vidas de questões trevas para maravilhosa luz. E aí E aí Obrigado.